Se você nasceu entre 1950 e 1989, deve absolutamente ler isso. Somos a última geração que não usava o capacete quando andava de bicicleta ou de patins. Brincávamos na rua sem medo. Bebíamos água da torneira sem se preocupar e nunca bebíamos das garrafas de plástico. E não era um problema dividir os nossos brinquedos com os outros. Não tínhamos portas com proteção ou armários cheios de remédios com tampas à prova de crianças. A gente não engordava mesmo comendo doces todos os dias. Caminhávamos descalços e isso não machucava os nossos pés. Não tomávamos nenhum integrador para nos sentirmos melhores. Criávamos nós mesmos os nossos brinquedos e brincavamos com eles. Os balanços eram de metal e nos jogávamos do escorregador sem nenhuma proteção. Não tínhamos celulares, videogames e computadores, mas pelo menos tínhamos amigos verdadeiros. Íamos para a escola cheios de livros e cadernos, todos dentro da mochila, que não tinham reforço para as costas e muito menos rodinhas. Somos a última geração das garrafas de Coca-Cola de um litro para toda a família. Quando um litro bastava para toda uma semana. Íamos encontrar os nossos amigos sem avisar. Os nossos parentes viviam perto da gente e nossos laços eram feitos de amor. As nossas fotografias eram em preto e branco, mas as nossas recordações são todas coloridas. Éramos responsáveis das nossas ações e também das suas consequências quando errávamos. Tínhamos liberdade, responsabilidade e oportunidade e com tudo isso nós crescemos sozinhos. Somos a última geração que escutava os pais e que escuta os próprios filhos. Somos uma geração incomparável. E é o nosso dever compartilhar tudo o que foi maravilhoso no modo no qual crescemos. Temos que voltar ao essencial, parar de passar as nossas noites na frente da TV ou de videogames. Temos que deixar o celular e tentar nos olhar mais nos olhos. Temos que pedir perdão antes de mais nada. Temos que fazer mais fotos tradicionais. São aquelas impressas que capturam melhor os nossos momentos. Vamos tirar os sapatos e sentir novamente a terra embaixo dos nossos pés. Temos que dizer mais obrigado e mais te amo. Somos livres. Somos os nascidos entre 1950 e 1989. E que todos saibam que não somos especiais. Somos uma edição limitada.